E aí, você gosta de ler? Porque esse projeto aqui, o Reavivados por Sua Palavra, ele é um incentivo à leitura, né? Então, se você gosta de leitura, deixa eu mencionar uma citação de um livro aqui que eu até recomendo pra você, que é o livro Fundamentos da Educação Cristã da Casa Publicadora Brasileira. Sabe, amigo ouvinte, no livro Fundamentos da Educação Cristã da Casa Publicadora Brasileira, na página 495, eu encontrei uma frase que diz o seguinte, o livro de Ezequiel é profundamente instrutivo. E daí que, ao meditar nisso, o livro de Ezequiel é profundamente instrutivo, eu fiquei pensando assim que, na realidade, essa citação é profundamente instrutiva. Um pensamento profundamente instrutivo que diz pra gente que a gente deve indispensávelmente estudar o livro de Ezequiel. Ou você não quer ser instruído, amigo ouvinte? Quem não quer, né? Pois é. Então, com esse ânimo todo, vamos começar hoje a estudar o livro de Ezequiel. E pra começar a estudar o livro de Ezequiel, nós vamos hoje dar uma olhada geral nesse livro, pra gente ter assim uma noção geral do que é que esse livro diz pra gente. Qual é a mensagem desse livro? O livro de Ezequiel, amigo ouvinte, ele foi escrito por esse homem fantástico aí, que foi um dos sacerdotes que foram levados ao cativeiro Caldeu junto com o Joaquim. Nós estudamos isso aqui antes e, nesse livro, todas as profecias do Ezequiel, elas foram entregues pra ele nesse país em que esse profeta estava em cativeiro, ali em alguma parte do norte da Babilônia. Porque o principal objetivo de Ezequiel era consolar os irmãos dele, que também tinham sido levados cativos. A palavra de Deus traz consolo, meu irmão. Ou seja, eu tenho segurança em lhe dizer que, se você ler Ezequiel capítulo 1 hoje, em oração, com o coração aberto a Deus, também encontrará consolo ao perceber o quanto Deus é grande, complexo e próximo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, por favor, pegue a sua Bíblia, leia Ezequiel capítulo 1 ainda hoje, receba o consolo diretamente do Senhor e amanhã a gente se fala novamente.